E não, Israel Adesanya não se tornou o quinto duplo campeão simultâneo da história do UFC. Isso porque na luta principal do UFC 259, o sempre subestimado Jan Blachowicz prevaleceu e manteve o cinturão dos meio pesados. E detalhe, dois dos quatro rounds que ele venceu na opinião dos três jurados foram disputados quase que na totalidade em pé. Acontece que a vantagem de um em termos de força, pegada e peso falaram mais alto do que a vantagem do outro nos quesitos movimentação, habilidade e velocidade. Pós-luta, Blachowicz até disse que Adesanya foi o contrário do que ele esperava. Achou o cara um pouco mais lento do que previa, mas também batia mais pesado. E de fato, a diferença de velocidade não foi tão gritante assim. Adesanya, apesar de mais leve, tem moldura grande, maior até do que a do polonês. Tanto que em relação a golpes significativos, quem tocou mais foi o Blachowicz, 108 a 78, com 55% de acertos contra 48%. Aí entra o grande diferencial, porque os golpes do Adesanya não causaram muito impacto, efeito. Blachowicz deixou a arena sem muitas marcas no rosto, não esteve em grande perigo em nenhum momento, nada balançou o Jan. Já a recíproca não é verdadeira, o campeão tratou de botar alguns golpes pesados que arremessavam a cabeça do nigeriano pra trás. Que verdade seja dita, a gente já sabia que o Adesanya se defende muito bem, obrigado, com movimentação e esquivas. Mas hoje a gente descobriu com 100% de certeza que quando esse sistema falha, ele tem um baita queixo. Porque o cara engoliu várias patadas limpas do martelo polonês e não balançou, não levou o knockdown nem nada do tipo. Apenas foi uma questão do cara mais potente causar uma impressão de superioridade pelo impacto dos golpes. Essa luta aqui lembrou muito Max Holloway vs Dustin Poirier, quando o Havaiano subiu pra tentar o cinturão interino dos leves, foi barulhado pelo diamante e também perdeu por 4x1. E a gente entendeu ali que o jogo e o tamanho do Holloway não migravam tão bem para o peso leve quanto imaginávamos inicialmente. Mas só pra deixar claro, o Adesanya vs Blahovic foi bem mais apertado, bem mais parelho do que Holloway vs Poirier. Teve gente inclusive que marcou a luta pro nigeriano, coisa que pra mim também não faz muito sentido. O que vou dizer é o seguinte, se essa fosse uma luta só de trocação, acho que a chance do Adesanya virar vencendo os rounds 4 e 5 era relevante. Isso porque o Blahovic, além de mais pesado, tá com 38 anos na carcaça e lá pela marca de 15 minutos ele começou a desacelerar. Foi aí que faltou força pro Adesanya pela segunda vez. O Blahovic havia dito que faria tudo necessário para vencer, certo? E foi isso que ele fez. Botou pra baixo com extrema facilidade, diga-se de passagem, e passou os dois últimos rounds por cima, no chão. Aliás, quando a luta acabou, ele tava montado e batendo bem pesado. Mais um minutinho ali, o Adesanya ia nocaute. Como eu disse na prévia e na live, a partir do momento que eles tivessem clinchados na isometria, a vantagem seria toda do Blahovic, que ali no octógono tava pelo menos 10, 12 quilos mais pesado. E foi inteligente em usar essa vantagem a seu favor. Eu acho até que ele demorou pra tentar a queda. A constatação, então, é simples. O Adesanya é um peso médio natural. Ele sequer consegue bater 93 quilos. Ele não pertence a essa divisão. Naturalmente, morre também toda aquela rivalidade, aquela linha narrativa com o John Jones, que é ainda maior e melhor grappler do que o Ian Blahovic. Jones, aliás, disse uma coisa bem interessante pós-luta. Abre aspas. Ousou a ser grande. Bom trabalho, garoto. Claro, foi bacana só no último Twitter, porque antes disso escreveu, entre outras coisas, que se um dia você escreveu nas redes sociais que o Adesanya poderia batê-lo, hoje você precisa se estapear. Pois bem, além de perder a invencibilidade em 21 lutas no MMA, Adesanya não entrou pra aquele clubinho seleto com o Henry Cerrudo, Daniel Cormier, Conor McGregor e Amanda Nunes. Agora ele se junta a TJ de Lachó e o próprio Max Holloway, que também falharam em suas tentativas de duplo campeonato. Mas, claro, só pode ser duplo campeão quem arrisca, quem sai da zona de conforto, quem ousa fazer mais. Adesanya teve essa oportunidade e foi atrás. Parabéns, fez bonito, foi competitivo. Seu treinador falou em comer uma muito necessária torta de humildade, né, depois dessa primeira derrota, e o próprio Adesanya garante que volta de cabeça erguida pro peso médio. Agora ele aguarda o vencedor de Paulo Borrachinha versus Robert Whittaker, ou até de Darren Till versus Marvin Vitória. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa derrota pro Adesanya? Natural? Normal? Dada a diferença física? Ou ficaram frustrados e esperavam que ele pudesse fazer história hoje? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Sobre o UFC 259, eu fiz mais três resenhas. Falei sobre a vitória da Amanda Nunes, a derrota do Thiago Marreta, e o primeiro campeão por desclassificação da história do UFC. Desconfere essas resenhas clicando nos links aqui do lado, assim que os vídeos estiverem disponíveis. Como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.